Aqui é a Mercedes classe M, o Impala, o Jetta, o Corolla normal, essa aqui é tipo uma van, não sei que marca que é essa. Essa aqui é um Honda, não sei que carro que é, uns 300. Aqui é uma van da Toyota, esse é o Toyotinha pequenininho que eu não sei qual é, e esse outro Suzuki feinho, esquisito. Aqui, essa van aqui da Chevrolet, esse aqui é Hyundai, tipo Santa Fe, não sei qual carro que é, o Jeep normal, o BMW antigo, e ali a gente tem o Dodge, acho que é o Dart, acho que é o novo Dart, vamos ver. É o Dart, bonitão, outro van aqui que eu não sei qual marca que é, Lexus, esse aqui é o X-Port que eu falei, é Skype novela. Muito parecido com o nosso X-Port, mas um pouquinho diferente. Aqui o Seat, que é o primeiro, o único Seat que eu vejo aqui, é esse aqui, o 500, 580. Aqui tem uma X5, X3, um BMW, uma Toyota, que é uma Toyota e o resto é normal, vou desligar o vídeo.